e agora o fenômeno pouquinho mais o sandro não sei se isso aconteceu a gente tem essa eu tenho as coisas eu não comecei né na idade de vocês mas porra eu lembro que quando você é moleque né todo mundo na escola na nossa época existia bullying né hoje não existe mais quase né mas antigamente era terrível né cara todo mundo né chegou algum momento que você fala meu quer saber eu treino judô cara você sentia essa confiança cara a gente era o bullying pessoa né cara porque assim eu era eu era bulinado pelo meu irmão sofria bullying do meu irmão e eu tinha que bater nos outros na escola né velho alguém tinha que eu tinha que descarregar em alguém a nossa cultura de bullying né é o brasil da contínua você fala que não tem bullying o brasil tem muito bullying estávamos falando isso um dia atrás né marinho é ontem estava antes de ontem porque o brasil o brasil é 100% bullying meu filho sofre bullying ele aplica bullying minha filha também ué careca e gorda é ponto de referência não é se a gente falar pô aquele neguinho lá se você falar isso aqui você você tá roubado velho então o brasileiro eu acho que até bom isso que tem essa esse gingado não é tão dentro da caixinha entendeu eu acho ótimo que te faz mais forte e vocês acham que o judô ajudou em algum momento você ter essa confiança por exemplo os cara pode até me zoar mas vai até um certo ponto que eu acho que é isso que toda todo mundo toda criança sente um pouco isso de falar assim ó a gente vai zoar um outro aqui mas vai chegar um ponto que eu não vou amar todo mundo sabia né e eu sempre acho que dá confiança minha carta na manga se chamava mario né eu ia foi afogado se eu não resolvesse marinho vem aqui aí eu tinha os namorados da minha irmã também que me defendia lá né então a gente é um exército